O Cabrera, se você não conhece, ele é um excelente acompanhador de cantores, cantores. Ele está muito acostumado, então ele vai no ritmo da pessoa. Eu era fã dele já há muitos anos, eu não conheci ele pessoalmente, assim, de conversar com ele. Ele é muito, muito boa. Mas já fico em um barzinho que ele tocava. Ficou ali demais, ficava movendo. Eu lembro que tinha um Deixo 7. Tinha uma marca de Deixo 7. Ele tocava, rapaz, eu gostava, ficava movendo, tomando cerveja e ouvindo o Cabrera. Eu vejo que o Cabrera começa a usar uma cantora que vê aqui, ele levanta só assim. Aqui é gozado, em todo lugar que eu vou, tem sempre muita assistência aqui, eu não entendi. Eu também, os caras falam, que é, mas uma propiando lá de lá, onde tem as coisas de beber e comer. Não, não, não sim. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não Eu aproveitei duas etapas da minha roupa, normalmente. Não tem nada pra trás. Eu hoje estou amarrado numa cadeira aqui, mas o que eu já fiz pra trás, se fosse deixar pra mim depois, eu poderia mudar pra frente. Todos os meus investimentos foram feitos de viagens no São Paulo, desde que me ajude. Isso é muito bom. Eu quero fazer isso. Eu tô viajando. O problema é que a mulher trabalha ainda. A mulher trabalha onde? Ela é oficial de justiça. Ah, sim. Ela tem muita liberdade. O oficial de justiça trabalha... Bravo!